Música Então vamos começar aqui a nossa primeira sessão de revisões da ciência de engenharia entrevistando o professor Luiz Bequilar, ele vai falar sobre a experiência dele e diversos assuntos então é provável que tem vários alunos assistindo essa entrevista e eu queria saber, você está aqui na COP, foi aqui que você se formou, engenheiro eu queria saber como que é, como que isso mudou, como foi sua formação, engenheiro aqui e como é retornar aqui, o que mudou, quanto que mudou Bom, mudou da água para o vinho posso dizer, esse ano a nossa turma fez 60 anos de formada nós nos formamos em 1960, 1959 então tivemos uma festa em novembro de 60 anos de formatura e o que eu queria dizer, eu acho que isso é importante como depoimento, como história que a minha formação como engenheiro e todos aqueles que se formaram comigo até os anos 70 por aí, não tem nada a ver com o que é a universidade hoje na realidade a minha formação foi uma formação de uma escola técnica tipo, em toda a minha turma, quer dizer, nós não tínhamos dentro da escola de engenharia que estava desagregada da universidade chamava-se Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil mas esse Down na Universidade do Brasil não significava absolutamente nada nós não tínhamos nenhuma interação com medicina, com direito, com ciências sociais com ciências básicas, físicas, com matemática ou nada de modo que era uma formação encapsulada dentro da escola de engenharia muito boa, do ponto de vista técnico mas sem nenhum estímulo à pesquisa não havia pesquisa em engenharia quando eu me formei não havia um laboratório de pesquisa os laboratórios que existiam eram para demonstrações de matérias, de conteúdos de matérias aplicadas mas não se fazia nenhuma investigação científica de modo que essa foi a formação de toda a minha geração nós ouvimos falar em pesquisa os nossos professores diziam que, olha, se vocês quiserem saber o que anda de novo no mundo leiam revistas que são publicadas na Europa, nos Estados Unidos principalmente na Alemanha, na minha área porque eu me formei na área de engenharia civil em grandes estruturas e os alemães sempre foram muito boas nisso e a gente tinha grandes professores lá na Alemanha um ano depois de formado fomos três na mesma turma para a Alemanha e eu fiquei lá um ano junto com o colega meu que ficou um ano também não era para fazer doutorado, investigado coisa nenhuma dessa porque isso aqui era absolutamente inútil para nós era simplesmente aprender mais se pudéssemos trabalhar com mais segurança e com mais conhecimento e o outro, o Hernani Dias que é um excelente até professor hoje então hoje esse ficou para fazer um doutorado em Urique mas eu e o Eduardo Tomás, que é o outro meu colega eram os três da mesma turma e voltamos e voltamos para trabalhar em empresa eu fui trabalhar em empresa na geotécnica até os anos 67, 68 quando soube da iniciativa da COP a COP começou com o professor Alberto Luiz Coimbra focada em engenharia química porque ele era da escola de química conseguiu um apoio dos Estados Unidos via Aliança para o Progresso, não me engano apoio do BNDES do professor Perúcio Ferreira que é outra figura que a gente não pode esquecer então o BNDES forneceu recursos para que se começasse o curso de pós-graduação no Brasil e qual era a primeira providência? professores de tempo integral porque os nossos salários eram minúsculos e não havia tempo integral nessa época então o que o professor Coimbra conseguiu foi recursos para complementar o salário então nós éramos professores da escola alguns aceitaram desses três amigos só eu que vim mas tinha outros de outras áreas também das áreas de química porque o Coimbra era químico atraiu muita gente para a área de química então nós recebíamos via CLT nós contratamos CLT e complementarmos o salário decente eu vim para a COP e ganhava exatamente o que ganhava na empresa modo que eu não tinha perda nenhuma é como se hoje uma empresa de engenharia de prestígio, de CESC, etc. para pagasse o seu dinheiro igual aquilo que recebe você veio inicialmente para a área de engenharia civil? civil eu sou formado em engenharia civil vim para iniciar o programa de engenharia civil bom mas o que eu quero comentar depois a gente pode entrar em detalhes mas o que eu quero comentar agora é o seguinte isso era uma novidade nas universidades brasileiras começou aqui na PUC também com o professor Heitor Herrera ele era mais ou menos na mesma época que o Coimbra eles começaram com esse financiamento do BNDES e essa ajuda da da desse tribunal americano para implantar a pós-graduação no Brasil e uma das primeiras providências era que precisavam ser doutores então a maioria dos nossos colegas foram para o exterior da Europa e dos Estados Unidos para completar os seus doutorados e na PUC nem tanto viu um pouco também mas principalmente nesta universidade houve uma reação grande contra a pós-graduação isso é preciso que se ponte não é para depreciar os professores velhos e professores mas para dizer o seguinte não havia cultura eles não admitiam que se entre África perder esse tempo fazendo estudos avançadíssimos para ficar em nada porque eles diziam bom vocês estão aprendendo coisas excepcionais bem o Brasil tem que ir para Mato Grosso para construir uma estrada no meio do mato o que que isso vai adiantar era o argumento deles mas o que eu acho que foi ruim é se opor não tinha os seus argumentos mas se opor à criação não foi uma coisa muito boa mas acabou que isso não deu resultado eles não tiveram sucesso e os cursos de pós-graduação progrediram muito e começou-se uma nova cultura na universidade isso se espalhou logo para o Brasil inteiro Santa Catarina seguiu logo a COP Federal de Santa Catarina depois a USP e outras universidades no UFMG etc no Rio Grande do Sul todas elas começaram a implantar esses cursos de pós-graduação com professores de tempo integral aí começou a aparecer a cultura de professores de tempo integral essa foi um pouco a nossa história em geral aqui na COP eu comecei com engenharia civil mas era pequeno não tinha muitos professores interessados nenhum desses que eu citei estava interessado em ficar com o tempo integral na área acadêmica eles queriam mais é continuar nas suas profissões e dando os cursos nas suas especialidades o que eu acho muito bom mas poucos se interessaram a não ser as novas gerações os alunos começaram a se formar em mestrado e em doutorado principalmente mestrado no início se encantaram e queriam então se incorporar no sistema universitário brasileiro com pesquisadores professores de tempo integral etc e foi uma época muito dinâmica nós íamos pelo Brasil inteiro anunciar os cursos aqui na COP e conquistamos vários estudantes muito bons dentro da primeira categoria e com isso começou a pesquisa no Brasil associada em parte a algumas indústrias e aí eu gostaria de salientar a Petrobras porque a Petrobras de fato foi uma grande estimuladora de interação entre projetos universitários pesquisa universitária e aplicações industriais então uma das dos pontos que eu acho que é essencial a gente conhecer como história e como cultura nossa que eu acho que é uma coisa que precisa ser muito investigada sabe e eu acho que muitas coisas que a gente sofre hoje em virtude de uma cultura que é desviada eu acho de uma linha mais progressista mais correta mais dedicada à industrialização do país então a Petrobras descobriu que havia petróleo em águas profundas não havia no mundo nenhum país que tivesse exploração em águas profundas então eu vou dizer arriscar dizer uma coisa para vocês se houvesse nós íamos correndo lá pedir para eles virem para cá se houvesse mas não havia então ou nós fazíamos ou ninguém fazia e ninguém queria arriscar porque isso custa a cara então houve no início um investimento grande de governo de exploração de petróleo em águas profundas a Petrobras contratou a COP a USP a PUC várias universidades olha nós temos que resolver esse problema e resolvemos e a Petrobras foi a primeira empresa do mundo a ser capaz de explorar petróleo em águas profundas e aí houve essa cooperação imensa entre COP e Petrobras e nessa época o programa de aerei civil era um dos prioritários porque o primeiro o povo era estruturas que eram estruturas que iriam ser como se fosse uma árvore de natal aproveitando a época que deviam ser mergulhadas até o fundo do mar e a partir daí fazer a exploração as sondas as populações etc isso é o problema de estrutura essencialmente de estrutura foi o primeiro desafio que era a engenharia civil né direitos depois meio química meio mecânica etc mas a primeira foi a engenharia civil então o programa de engenharia civil da COP teve um grande avanço a partir desse estímulo de cooperação com a Petrobras e eu trouxe um grande dinheiro que já faleceu o professor Ruiz Fernando Barbosa Louco Carneiro ele tinha sido um defensor da Petrobras porque houve uma época em que a Petrobras estava em perigo porque o governo não queria que fosse uma empresa estatal queria vendê-la etc ele foi um um dos defensores muito fortes da manutenção da nossa prioridade brasileiro nós podemos resolver não precisa chamar ninguém de forte eu chamei foi um grande engenheiro ele liderou vários projetos para a exploração em ambas profundas era uma pessoa fantástica ele veio para cá ele ia ter mais de 50 anos e foi instalado nessa época em 1967 em 1967 o primeiro computador aqui nessa universidade um IBM 1130 que tem menos memória do que o celular desse e ocupava uma sala enorme sala mauriense e ele fez o curso com os garotos de Fortran para programar fantástico isso é que é um verdadeiro pesquisador não existe nunca para ele não interessa a idade tudo é novo sempre querendo saber mais e foi um grande engenheiro formando-se grandes engenheiros atualmente estão aí também aqui excepcional o senhor Nelson Becken o Teles o Mansur tem outro que ganhou o prêmio agora também mas eu estou ficando vai ser um grande grupo de professores que lideraram e continuam liderando esse projeto tem sido chamados até posterior da empresa do Problema História e segundo segundo ponto foi o pré-salva também foi aqui não tinha tecnologia e a Petrobras com o círculo da cópia das universidades já com essa experiência conseguiu resolver perfurar quase 5 km de espessura arenita o que não é fácil de modo que nós podemos há uma às vezes uma tentativa de desclassificação da nossa capacidade industrial que é falso o que nós precisamos é ter o estímulo para fazer tem outros exemplos que eu posso dar também mas então a partir daí é que foi uma digamos um pouco a história muito resumida dessa cópia depois foi civil mecânica produção aí espalhou tudo o que acabou ocupando esse espaço todo vocês não sei se chegaram a ver o centro tecnologia passaram-me em frente já passei uma vez passou aquela parte de baixo aquilo era para ser livre aquilo era para ser tudo pilotivo o arquiteto ele não gosta nem de olhar para isso porque ele se fragou toda a arquitetura aquilo era para ser tudo livre sobre o pilotismo mas não tinha mais espaço que eu já sabe não tinha dinheiro para construir outros pés então a primeira obra que a cópia fez foi fechar naquele espaço com grande protesto do arquiteto saia os pés vão fechando tudo a ver o a a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri